Lending lights and strobo lights, pitot hit and stall hit on Flaps na posição 10 Fuel tank selectors on, Annunciator lights off Elevator trim, rudder trim, anilator trim set Ice protection equipment set Lending lights, nav lights, transponder Libero os parking brakes Fuel condition lever in high idle Propeller full forward Estamos prontos para a nossa decolagem Vamos lá Vamos lá ar condicionado desligado para a decolagem solta o parking brake visibilidade muito baixa visibilidade muito baixa visibilidade muito baixa visibilidade muito baixa e para a decolagem Se inscreva. Se inscreva.